Balanço Gazar É, não é banca nem vaidade, é pura realidade, o rei do corpo chegou Não tenho culpa, mas o corpo se canta assim Se você achar ruim, o problema não é meu E veja bem meu bom cantor, se você não tem valor, o culpado não sou eu É, vá balançando o casal, vá segurando o refém de muito cuidado, cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade, o rei do corpo chegou, mas chegou sim Balanço Gazar, vivo o refém de muito cuidado, cantor É, não é banca nem vaidade, é pura realidade, o rei do corpo chegou A natureza deu a mim este presente, está no meu sangue, no meu eu, no meu coração, na minha mente É pouco na perfeição, não é brincadeira, não, não tem, me saia da frente Vai balançando o casal, vá segurando o refém de muito cuidado, cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade, o rei do corpo chegou, mas chegou sim Balanço Gazar, seguro o refém de muito cuidado, cantor É, não é banca nem vaidade, é pura realidade, o rei do corpo chegou Não tenho culpa, mas corpo se canta sim, se você achar ruim, o problema não é meu E veja bem, meu bom cantor, se você não tem valor, o culpado não sou eu É, não é banca nem vaidade, é pura realidade, o rei do corpo chegou, mas chegou sim Balanço Gazar, seguro o refém de muito cuidado, cantor É, não é banca nem vaidade, é pura realidade, o rei do corpo chegou A natureza deu a mim este presente, está no meu sangue, no meu eu, no meu coração, na minha mente É pouco na perfeição, não é brincadeira, não, não tem, me saia da frente Vai balançando o casal, vá segurando o refém de muito cuidado, cantor Não é banca nem vaidade, é pura realidade, o rei do corpo chegou, mas chegou sim Balanço Gazar, seguro o refém de muito cuidado, cantor É, não é banca nem vaidade, é pura realidade, o rei do corpo chegou, mas chegou sim É, não é banca nem vaidade, é pura realidade, o rei do corpo chegou, mas chegou sim É, não é banca nem vaidade, é pura realidade, o rei do corpo chegou, mas chegou sim